Olá, senhoras e senhores, está no ar o Opinião Livre, aqui no Canal 20, hoje direto da Fiergs, onde acontece o hiperfeirão Meu Carro Novo, promovido pela BV Financeira. Mais de 25 expositores e mil ofertas de veículos. Fique conosco! O Opinião Livre Hoje veio até o hiperfeirão Meu Carro Novo, aqui na Fiergs, e eu tenho o prazer de conversar agora com o coordenador da feira, Marcelo Henrique. Tudo bem, Marcelo? É um prazer ter você no programa. Tudo bem, boa tarde, Gabriela. Obrigado pela visita de vocês. Estamos abrindo hoje a quinta edição do hiperfeirão Meu Carro Novo, aqui em Porto Alegre. O feirão que nós fizemos em todo o Brasil, estamos aí na nossa quinta edição aqui em Porto Alegre. Iniciamos hoje, vamos até domingo, nós temos mais de mil ofertas, são 25 parceiros da grande Porto Alegre, anunciando seus carros com condições diferenciadas do que se encontra na loja. Então, o cliente pode aparecer aqui durante o período da feira, nós abrimos às 9 horas da manhã e vamos até às 19 horas. Ele tem crédito aprovado na hora, nós temos cartório aqui no local, então nós contamos com a estrutura completa que a Fiergs nos oferece. Então, temos praça de alimentação, temos o quiosque, temos o café, temos toda a estrutura para estar atendendo o cliente e com certeza ele vai fazer o melhor negócio. Quem quiser vir aqui já pode sair de carro novo. Com certeza, com certeza. São mais de mil ofertas, temos carros aqui de 15, 20 mil reais, temos carros de 100, 110 mil reais. Então, assim, são carros para todos os gostos e todos os bolsos, não tem quem não possa vir trocar de carro nesse final de semana. São mais de 25 expositores, é isso? Isso, são 25 expositores, nós temos mais de mil ofertas aqui, nós temos os carros expostos dentro do pavilhão, temos os carros expostos atrás, no estacionamento também. E o hiperfeirão, meu carro novo, é uma feira promovida pela BV Financeira, tem no Brasil inteiro, ou seja, tem credibilidade, né? Isso, exatamente. O hiperfeirão, ele foi formalizado pela BV Financeira, então ele acontece simultaneamente em várias cidades do Brasil. Então, é a marca BV, junto com a marca Meu Carro Novo, dando a garantia de um bom evento, uma garantia de uma boa compra, que o cliente pode vir e saber que as lojas que estão aqui são lojas parceiras, são lojas que têm referência, ele tem a segurança de estar comprando numa loja onde o veículo realmente tem procedência, então, assim, ele tem o crédito, a possibilidade do crédito aprovado na hora. Então, assim, é uma feira padrão da BV, acontece em todo o Brasil e agora estamos de volta em Porto Alegre. Quinta edição, então. Como foram as outras edições, Marcelo? A última edição, nós tivemos em média 15 mil visitantes e 550 negócios fechados durante a feira. E a estimativa de público para essa feira? Para essa, se repete. Para essa, se repete porque diminuiu aí, cortaram o IPI novamente, né, então, assim, não tem mais a redução do IPI, então, aqueceu novamente o veículo seminovo, então, assim, é a primeira feira deste ano em Porto Alegre, então, a tendência é que se repita o sucesso das outras edições. Como é que você está vendo o mercado? O mercado de seminovos, após a redução do IPI, ele fortaleceu novamente, né, Tivemos o mês passado já bom, aquecido e o mês já iniciamos novamente muito bom. Positivo em 2010, então? Muito positivo. Parabéns pelo trabalho, então, bons dias de feira para você. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, então, bons dias de feira para você. Seminovos Localiza participando do hiperfeirão Meu Carro Novo, eu tenho o prazer de conversar agora com a Supervisora de Vendas, Bibiana Rigo. Tudo bem, Bibiana? Tudo bem, muito prazer, saudações. É sempre bom estar presente nos feirões da BB Financeira e estamos aqui mais uma vez para conseguir alavancar o maior número possíveis de negócio, com uma expectativa bastante interessante para esse evento durante o final de semana. A Localiza sempre participa dessa feira, né? Como é que foram as outras edições para você? Você tem conseguido fazer bastante prospecção? A parceria com a BB Financeira, geralmente, é fantástica. Como se trata de uma financeira de grande porte, aliada com o sucesso dos carros da Localiza, o nosso negócio são carros seminovos de verdade. Aqui nós temos carro 2009, carros 2010 também. Então, é uma alternativa para o público que busca carros do ano ou com até um ano de idade. Todos os feirões que a gente fez com a BB Financeira foram bem satisfatórios. A gente está buscando, mais uma vez, continuar trabalhando nessa parceria e prospectando cada vez mais negócios, que a gente consiga todo mundo sair bem contente desse ferão. E qual é a melhor oferta, então, da Seminovos Localiza aqui nessa ferra? Nós temos carros que vão de R$19,00 a R$990,00, o Celta básico, até carros de maior porte, tipo o Vectra 2009. Temos também os modelos 2010 com preços bem atrativos. A gente está, mais uma vez, sendo bem agressivo nos preços, as condições, a facilidade. Só a Localiza faz uma entrada facilitada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, trabalhamos aqui com uma tabela especial, uma taxa de juros bem bacana, em parceria com a BB Financeira. Trabalhamos também com outras financeiras. Enfim, sempre o nosso cliente tem alternativas. Nós temos uma flexibilidade na negociação. Basta chegar no pátio da nossa loja, escolher o carro que mais lhe agrada e que a gente fecha o negócio. Só querer sair de carro novo, então? Com certeza. Parabéns pelo trabalho, uma boa fé. Muito obrigada. Eu converso agora com o Braulio Brun Neto, que é diretor da Braulio Veículos. Vai contar as ofertas aqui no Hiperfeirão, meu carro novo. É um prazer ter você no programa, Braulio. Prazer é todo meu, Gabriel. Uma boa tarde para vocês. E como já foi dito, estamos aqui na quinta edição já do Hiperfeirão, da BB Financeira, essa financeira que tem uma característica de arrojo comercial. Ela é bastante... não perde oportunidade de negócio. E aqui estamos com algumas ofertas da Braulio Veículos. Esses carros são todos eles revisados, todos eles inspecionados, com toda garantia, que a gente dá garantia, em alguns casos até garantia estendida de seis meses. E estamos aí esperando uma visitação recorde. E a estimativa de público para vocês agora? Olha, a estimativa é que a partir de sábado, entre sábado e domingo, seja um público bastante... eu não poderia falar em números, entendeu? Porque a gente não tem esse estudo. Mas essa feira sempre foi muito bem sucedida para nós, a gente sempre teve bons resultados. e acho que dessa vez não vai ser diferente. As perspectivas são muito boas. Sempre participam? Sempre participamos, com certeza. Parabéns pelo trabalho e uma boa festa. Querida, muito obrigado e uma boa tarde para vocês. Eu tenho o prazer de conversar agora com a Márcia Fogaça, que é diretora da Missões Automóveis. Já participaram duas vezes dessa feira, né Márcia? Qual é a importância para vocês dessa feira? Olha, estar participando da feira hoje é extremamente importante, porque não só porque a gente está divulgando também o nosso trabalho, a idoneidade da nossa empresa, mas também porque a gente está participando desse grande evento, né, que o BV está proporcionando para todos nós. E está bem interessante, está muito bonito, está bem legal. Acho que daqui para frente nós vamos ser sempre parceiros. Excelente. E quantos calças vocês trouxeram aqui para o Eperferão? Ao todo, 37 carros que foram cadastrados e na rotatividade, conforme for vendendo, a gente já deixou uns meio de lado para trazer da loja, né? Muitas ofertas, então, para o público? Bastante oferta. Parabéns, então. Obrigada.